É, Clóvis, o negócio é o seguinte, o taquicista não quer levar a sério a profissão dele. O comportamento dele não muda, ele é um prostituído, né? Ele vai aonde vai dar dinheiro, o dinheiro com decência ou com indecência, não importa. Ele não se importa de entrar dentro da casa dele com honra, né? O dinheiro vindo, o dinheiro vem. Então ele foi lá, ele se prostituiu na 99, ele se prostituiu na Easy, ele se prostituiu até na Uber, ele se prostituiu na Cabify, na Lady Driver e vai assim por diante. Eles vão se prostituindo. Ele se prostitui com o sindicato que não é sindicato, ele se prostitui com o outro sindicato que está representando agora Taxi Dog, Taxi Pert, Taxi Merda. Ele se prostitui lá com o vereador que representa ele, mas não representa ele. O interesse é o interesse da feirinha da Bolívia. Então ele vai se prostituindo. Então ele tem que tomar no cu mesmo, cara. Não tem outro lugar pra ele tomar. Ele tem que tomar no cu, ele tem que ver a profissão dele falir, ele tem que ver ele se tornar um escravo, um objeto em massa de manobra de político. Prefeito vem, prefeito vai, DTP entra, DTP sai, né? Ele fica no antro da corrupção da boca, da isso, daquilo, daquilo outro. Então, cara, deixa as férias de julho virem agora e ele tomar no cu redondo de verde e amarelo, que é que o taxista merece até ele tomar vergonha na cara. A herança que ele tinha de 8 mil, 9 mil, 10 mil pra passar pro filho dele, agora ele vai passar um rolo de papel higiênico usado. Porque todo mundo limpou a bunda na gente. Todo mundo. A sociedade brasileira em geral resolveu usar o taxista como rolo de papel higiênico usado. Então, cara, tem que deixar falir, entendeu? Tem que fazer terapia, tem que ser divorciado, a mulher tem que abandonar, a mulher tem que arrumar amante, a filha tem que sair da escolinha particular, o filho tem que começar a fumar maconha, porque não vai entender como que caiu tanto o nível econômico financeiro da família. tem que deixar o cara se foder, Clóvis, tem que deixar se foder, porque não adianta falar, não adianta falar, né? O taxista quer ser um indecente, um desonesto, um tranqueira dentro da sociedade. Então, tem que deixar falir. Que venha as férias, mas que venha logo. E aí